Elvis Vem que é esse Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Seu boto Seu boto Ela pede sorca Seu catuca Ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Seu boto, ela pede sorca Seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Seu boto, ela pede sorca Seu catuca, ela geme e goza Mas que filha da puta Viciada em piroca Se revela que tu não é moça E já tá naquele clima Passa, 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 passa Passa buceta, 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 buceta na pica Passa buceta na pica Passa buceta na pica Passa buceta, 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 buceta na pica Passa buceta na pica Passa buceta, 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 buceta na pica Elvis, o que que é esse? Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo Seu boto, seu boto, seu boto, seu boto Ela pede sorca, seu catu, 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 catu Ela gemigosa, mas que filha da puta Viciada em piroca, seu boto Ela pede sorca, seu catu que ela gemigosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Se eu boto, ela pede sorca, seu catu que ela gemigosa Mas que filha da puta, viciada em piroca Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, 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 passa Buceta, 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 buceta na pica Passa buceta na pica, passa buceta na pica Passa buceta, buceta, buceta na pica Passa buceta, buceta, buceta na pica Passa buceta, 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 buceta Obrigado.